Música Alô, 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 imilitada, esse nosso amor. E é por isso que eu cantasse, é por ti, alô, 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 alô. Tá louco, que ninguém fala Esse nosso amor, que é por isso E eu canto assim, eu te amo Te amo, te amo Te amo, 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 te amo É um lixo que nunca saiu de ninguém Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Música